Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, anuncia para toda a imprensa, principalmente através de setores que são mais próximos da sua própria administração, de que pretende contrariar o decreto estadual que impõe um lockdown desde o dia 17, quinta-feira, até o dia 21, aqui no estado do Piauí. Teresina, segundo ele, vai ter um decreto diferente, um decreto que permite ao comércio um funcionamento diferenciado, ou seja, um funcionamento no período do lockdown. Se o lockdown é fechamento total e o objetivo é preservar vidas, o prefeito é médico. Como é que ele vai permitir ou autorizar que o comércio funcione, mesmo sabendo que isso pode complicar o processo de retomada da circulação das pessoas no ambiente social, no ambiente comum da coletividade? É realmente uma medida muito arriscada, mas não deixa de ser também uma jogada política muito conhecida e que no próprio governo atual do município de Teresina já foi utilizada em momento anterior. Só que o Supremo Tribunal Federal reconhece que ao estado compete tomar decisões no ambiente do estado, ou seja, dentro desse território do Piauí é o governo, é o executivo estadual que deve definir as regras. Os municípios têm apenas que cumprir. Em uma oportunidade anterior, o prefeito tentou habilitar o decreto do governador, só que o Tribunal de Justiça derrubou a providência do doutor Pessoa. Outro tema que nós queremos falar hoje sobre o município de Teresina é essa questão dos tablets. Muitos tablets que foram descobertos num depósito da Secretaria de Educação do município de Teresina fez-se um escândalo, teria sido um gasto de milhões de reais em que um dos equipamentos teria custado pelo menos nove mil, entre cinco mil a nove mil reais pelos cálculos mais otimistas. Sem que se tivesse ouvido o outro lado, como é de praxe na atuação da imprensa, a não ser, evidentemente, que o outro lado não queira ser ouvido. Mas o fato é que o ex-secretário Kleber Montezuma divulgou uma nota em que afirma duas coisas apenas. Os tablets custaram, na verdade, 980 reais em média, cada um deles, isso está na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação, e eles tinham que ficar mesmo nas escolas, porque o uso era exclusivo em sala de aula. E apenas porque houve a pandemia e as aulas físicas foram suspensas, as aulas presenciais, então todos esses equipamentos foram levados para a Secretaria Municipal de Educação. Como se vê, o secretário Noga Cardoso também embarca na onda de tentar produzir escândalos desnecessários, ao invés de trabalhar pelo desenvolvimento da educação e pela autonomia financeira e orçamentária da sua própria pasta. Aliás, eu diria também autonomia administrativa, que ele não tem. O governador Wellington Dias anunciou um benefício de mil reais para profissionais de bares e restaurantes, que foram afetados pelo fechamento, que foram afetados pelo lockdown. Ele também diz que esses benefícios serão atribuídos aos proprietários desses estabelecimentos. Para os trabalhadores, duas parcelas de 500 reais. Para os proprietários, uma única parcela de mil reais. O total do dinheiro investido nesse projeto é de 54 milhões de reais. O anúncio, como não poderia deixar de ser, foi feito pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que agora é o Anuncia Tudo. Ele é o supersecretário do governo, pré-candidato a governador na eleição do ano que vem. Mas esse anúncio não deixa de nos trazer um questionamento, uma dúvida. De onde vem o dinheiro para pagar os benefícios? Haja vista que o Estado, até poucos dias, estava enfrentando uma grave situação. E até hoje existe processo, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para utilizar recursos do Fundef no combate à pandemia. Realmente é uma dúvida insistente. De onde vem o dinheiro? E para onde vai o dinheiro? Porque agora o Ministério Público quer saber onde os governadores, e o governador aqui do Piauí também, incluído entre eles, colocou ou colocaram os recursos de construir os hospitais de campanha, de comprar os equipamentos de proteção individual. O próximo passo do Supremo Tribunal Federal é acabar com as investigações em andamento pela Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da República. Como se vê, não tem nenhum juiz Sérgio Moro aqui conduzindo a Operação Topic. Mas o governador também chama a operação de suspeita. E ainda não falou contra o juiz Agliberto. Mas essa é apenas uma questão de tempo. No momento em que sair a primeira condenação, vários dos seus super assessores também estão sendo investigados e podem a qualquer momento ser sentenciados. A partir do momento em que sair a sentença é que a gente vai saber se os juízes federais daqui do Piauí também são juízes à lá Sérgio Moro. Porque, na verdade, não é que o Sérgio Moro tenha feito algo de excepcional em condenar ladrões, principalmente o Lula. O problema é porque não se pode condenar ladrões do PT. E, logo em seguida, nós temos uma etapa lamentável na história da República. O Supremo Tribunal Federal sendo utilizado não para inocentar, mas para cancelar investigações ou para derrubar anos de investigações simplesmente anulando sentenças. E colocando o país numa instabilidade jurídica sem precedentes. Bom, pessoal, era isso. Grande abraço a todos. Muito obrigado, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe. Tony Rodrigues, além da notícia.